A geração de pensadores são jovens de valores, artistas, militantes, estudantes, professores, brasileiros com senso de dever, engajamento político, nossa arma é o conhecimento, nosso pensamento é crítico, amamos os livros, mas saímos pra rua, evoluímos para que o Brasil evolua, acreditamos que a construção de um país novo depende do povo, de mim, de você, da gente, através do protesto inteligente, buscamos o debate e o resgate do orgulho dessa pátria doente, nem gangue nem seita, somos uma corrente, nem esquerda nem direita, queremos um Brasil pra frente, prepare sua mente, senhoras e senhores, eu sou, você é, da geração de pensadores. Se você gostou do Brás, é para um show com vídeo, ou se não amigo, clica aqui em mais um vídeo, tá ligado que só tem rima style, tem rap, tem samba, poema e até freestyle, então na moral, sem relaxo, se inscreve no canal e dá um like aqui embaixo.